Bom gente, eu vou matar aquele porco ali agora, ó. Esse aí é que vai para a nossa panela. Só achou que com uma ele tinha parado, né? É. Parou nada. Você vê como é que mata um porco. É, bicho. Esse tipo de coisa não é bom filmar, não. Ah, o que é que tem? Para ela colocar para os outros, tem que ver agora. Ah, não. Isso aí não dá a ver, não. Não, eu digo que para tem jeito que não gosta não. Ah, para quem? Para quem não gosta? Vou colocar no YouTube, viu, bicho? Esse põe lá matando boi, o que é que tem? Esse é o segundo que eu mato, sei que eu ajudei a matar esses ricos. Diminui o peso aí, bicho. Alguém pode atacar aquele de ação, né? Nossa, mano. Não é? De ação, nada. Deus desceu super nasce com o menino. Você já viu falar também como é que matava cavalo? Esse aí o cargo vai levar o porco para pesar. A balança está chegando. Vou mostrar um pouquinho aqui. Um pouquinho mais forte aqui. Olha, está me descer. Logo, logo está indo para o batedor do bicho. Calma, calma aí, o gênio. Essa aí está presa assim que ela está para criar, para ela não deitar em cima do leitão. Não. Tá? People, в accommodations, as会 floweradas uma roba includes, ál. Ahn. 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 Seu gentil vai levar pra bater no vetor, velho. Não vou mexer com a daqui, porque eu já estou treinado com a daqui. Aqui está o nosso porco. Você fala aberto ou estrichado, sei lá? Aberto. Agora ele está ficando, separando as partes ali. Aqui está o lombo desossado. Olha o tamanho desse lombo, gente. Olha o porco. Meu irmão está mostrando. Olha o porcinho de barriga. O moço aqui é fera para destrichar. Aqui tem o pé suan e o rabo. Só o rabo dá um metro e meio. Moço Deus. Um metro e meio não, um metro e oitenta. O porco nunca desolou o vidro. Fala sempre a mais. Agora é a costurinha. Não é a mais. O porco deu o quê? 150 quilos. Não. Isso mesmo. 150. 150 quilos, entendeu? Com a vazinha. Na realidade, deu quase 150, 160. A costela. A costelinha. Isso aí é o moço que está puxando o porco. Fera. Aí agora você só corta no meio aí. Você sabe o que é o filé do porco? É essa ponta aqui, ó. Esse é o filézinho. Filé mignon do porco. Filé do porco é esse aqui, ó. Essa aí é a pontinha do perrinho. Isso aqui, ó. Meu prazer, ó. Tem uns caras que vão comprar filé mignon mesmo lá. Filé mignon, filé mignon. Eles trazem 5 quilos, né? Filé é porco. Porque o filé é só esse aqui. Não tem mais, não. Aí, ó. É melhor ter do outro lado, né? O resto aí pode deixar inteiro. Deixar do jeito que está aqui? É. Tirar só o toicinho para ficar mais lefo, porco. Isso mesmo. Rapaz, eu estou sentindo enfiar o dedo dele. Seu dedo está lá do outro lado. Você está engargada, trovão. Você está engargada. Você está engargada. Esse aqui é o pernil dianteiro aí, ó. Aquele que cortou lá, pessoal. Aquele lá foi uma banda só. Aqui é a outra, ó. Precisa ver o tamanho desse corpo, ó. Enorme. Cuidado com a lambada, hein? Eu coloco lá no meu canal e o povo fica doido. Você tem canal no YouTube? Como é que chama? Vovó faz tudo. Vovó faz tudo. Você não é neto. Vovó faz tudo. É. E aqui a vovó faz tudo que vai colocar lá. É. 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 Tchau.